Viver sorrindo, sentir todo o seu carinho Como é o viver sorrindo, todos os dias de domingo Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta E o floresta, e o mar do seu país Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta E o floresta, e o floresta, e o mar do seu país Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta E o floresta, e o mar do seu país E o floresta, e o mar do seu país Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta E o floresta, e o mar do seu país Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta E o mar do seu país Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta E o floresta, e o mar do seu país Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta Você já me é o sol da vida, cantando da minha floresta Chega a revolução Mas em alguns rincões da região cosmopolita Pablo Hernandes O líder proletário discursa Este é Dino, o mascote de Pablo Hernandes O cão bravo que nunca se intimidou diante do perigo Dino, dino Dino, dino Dino O cão bravo que lutou contra todos os imperialistas E sempre Sempre bravo Lutador E companheiro Hasta la vitória, companheiro La região de Morritos Las sabanas Las muchachas Todos os homens e mulheres Vamos a luchar O moriremos Pero venceremos Hasta la vitória Hasta la vitória, sempre Eu tenho amor no meu povo Telepolícia A ordem A justiça A honra Certo O amor Agora você dá um tiro assim Só o amor constrói Com os meus fijolos Jajajaja Pablo, 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 Pablo Pablo, Pablo Pablo, Pablo Pablo Viva Pablito Viva Pablito Viva Pablito Hasta la vitória, sempre Viva la revolución Viva Viva la revolución Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O nasce a eles, a democracia, a força e o dinheiro, sempre juntos. Qual a solução para a existência? Fugir do medíocre lugar comum, aqui nos destina a vida. Uma fuca seria possível? Cria a escada portátil de fuga. Tem que ir lá. Viva a vida, alegria, felicidade. Viva! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.